Eu acho que esse verbo, resolver, é uma boa régua, é uma boa linha, um bom parâmetro. Quando eu comecei a ser esse homem, mas não é só questão de mulher na minha vida, é tipo assim, porque eu sempre tive abundância em ficar, em ter pessoas, mas eu não mantinha, entendeu? Porque eu poderia me apaixonar, mas ela não ia se apaixonar por mim, porque eu não sentia que eu era um homem, mano. Sim. Hoje eu vejo isso, entendeu? Exatamente o que você falou. Agora, hoje eu entendo, a Aline ficou comigo, a gente tem um relacionamento legal, e as coisas na minha vida andaram, o estúdio, as coisas começaram a andar, tudo profissionalmente. Você fala, caralho, você acha mesmo que resolver não é solução? Começa a resolver pra você ver. É, exatamente. É porque ser macho, e quando eu falo macho, obviamente é o alfa, né? É porque assim, macho beta é um troço recente, nem tinha que existir, né? Vamos falar macho, macho, existe macho beta, existe o beta e existe o macho alfa. Então, o macho, ele, quando ele incorpora essa, quando ele traz pra ele essa necessidade de resolver, de ser a solução, de uma sociedade, de uma família, nunca vai ser só a respeito de uma mulher, né? Pra ser um macho completo, ele vai resolver a vida da mulher, ele vai resolver no trabalho, ele vai ser uma boa liderança, em todos os aspectos. Ninguém tem esses atributos só em uma área das vidas, né? Então, você leva isso pra tudo. E o homem, ele tem sim um papel de liderança na sociedade. Por mais que as mulheres falam, ah, mas agora eu sou empoderada. Porque a mulher também pode ser uma liderança. Cara, ela pode, só que ela não vai fazer tão bem quanto o homem. Não adianta, ah, é super contracultural, vou me cancelar, venham, não tem problema. A gente vai pro sexto Instagram e tá tudo bem. Não, depois você perde o Instagram a quinta vez, assim, tipo, né, que se dane. Então, a mulher... Ah, e aí tem uma outra coisa. As feministas tendem a ver esta minha fala como uma forma de eu tirar a importância da mulher numa sociedade. E elas são burras pra não entender que, quando eu digo isso, eu estou dizendo que mulheres têm um papel tão importante quanto o homem, só que em outro lugar. Então, você pega um casamento, é tipo uma empresa, certo? Uma empresa, você tem o dono, o CEO, você tem os funcionários, você tem o cara do marketing, você tem o estagiário, você tem o motoboy, você tem a mulher do café. Se todo mundo quiser ser CEO, a empresa não anda. Se todo mundo quiser servir café, a empresa também não anda. Então, toda... 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 Como é que eu falo? Toda construção, toda instituição... Perfeito. Toda instituição é complementar. Inclusive, principalmente a da família. Se a mulher e o homem quiserem mandar igual, ou se os dois quiserem ficar lavando o chão da casa, aquela família não vai prosperar. Então, um tem que ser o líder, a outra tem que ser, sim, submissa. E é uma outra deturpação que a gente tem da submissão hoje, porque estar submissa é estar sob uma liderança. Significa que você tem disciplina, juízo, que você tem bom senso e que você é sábia pra respeitar a liderança do teu marido. E que você tem um papel igualmente importante a ele, só que em outro lugar. Perfeito. Sendo dando apoio moral, sendo cuidando da casa, sendo transformando a casa num lar, sendo educando os filhos. Onde quer que seja, a mulher tem um papel igualmente importante ao do homem, só que em outro lugar. Concordo. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados, que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto